Eu vou à feira lá na rua de Belém Hoje é segunda-feira e o que eu compro pro meu bem Lá, 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 já Tem de tudo, tudo tem lá na feira de Belém Olê, olá! Eu vou à feira lá na rua de Belém Que bom que vocês estão aqui, hoje é um dia muito especial Comemoração de 10 anos Elias, Paula, sempre aqui, que bom Olha lá! Tem de tudo, tudo tem lá na feira de Belém Eu vou à feira lá na rua de Belém Hoje é quinta-feira e o que eu compro pro meu bem Feira de Belém do livro Maravilhamento Tem de tudo, tudo tem lá na feira de Belém Eu vou à feira lá na rua de Belém Hoje é sexta-feira e o que eu compro pro meu bem Que bom que vocês estão aqui Hoje é um dia de muita alegria, de comemoração E eu trago novamente pra gente celebrar juntos O meu super amigo, irmão de caminhada mirabolante Que está aqui já com a gente Chega o Iracuma! 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 Boa noite, meu irmão, meu brother Estevão Nossa música Hoje vai ter muitas emoções Muitas emoções Hoje a gente completa 10 anos de amizade E é uma amizade um pouco diferente Porque uma coisa para a gente lembrar De datas, de momentos Chamar o seu amigo Que cada vez mais é seu amigo Não sei como isso é possível Mas enfim, é aquela coisa que ele transborda Ele vai ficando bom com a idade Vai ficando cada vez mais Na verdade, para ser bem claro Hoje, sexta-feira, dia 14 Seria, há oito anos atrás O dia que a gente se formou Na São Francisco School Lá na São Francisco Orph Program E por isso a gente resolveu Pegar essa segunda Sexta de agosto Que normalmente é O dia da formação Lá na São Francisco Orph Program Mas a gente se conheceu Em novembro de 2010 Então, assim, um pouco mentira A gente dizer que é hoje É que a gente juntou Uma super data importante De 2012 Quer dizer que seria Segunda, sexta de agosto Mas a gente mesmo se conheceu Em 2010 Novembro No Festival Internacional De Música Corporal Do Keith Terry Que foi promovido Pelos Barbatux Aqui no Brasil E nesse ano Eu já tinha ido Para São Francisco Ter feito o Level 1 E a gente não se encontrou Porque o Estevam fez em 2009 Um ano antes E aí a gente Nesse encontro A gente Opa, mas que legal A gente vai fazer O ano que vem juntos 2011 vai ser junto Quem sabe a gente Cai na mesma classe Porque tinha duas classes E dito e feito E fizemos o Level 2 E o Level 3 juntos E, assim Aquela coisa de 15 minutos Melhor amigo do mundo Né, Estevam? Tem uma frase Que eu acho que Quando você falou 10 anos Eu falei, nossa Só isso Tem uma frase Que eu gosto muito Que eu já falei Para você Mas vou repetir Que é uma frase Que eu adoro Porque amigo Você não faz Você reconhece Você tem Exato Que falem Não sei se é dessa vida Não sei o que Mas o Irá Me parece familiar Parece que Quando a gente começou A conversar Que a gente já Te conhecia De longa data E eu acho Que essa conversa É um pouco Comemorativa Nossa Mas é muito Inspiradora Para você Que está escutando A gente Você que é professora Você é músico Você que é artista Você que é papai Você que é mamãe Eu acho que vai ter Muita carga Sentimental E de Clarear O que você vai seguir Nos próximos 10 anos Para você Ir atrás De você achar o sentido E achar companheiros Para a sua trajetória Total Total Eu acho Que a gente A gente busca Amigos De certa forma Em Numa espécie De luta A gente busca Os melhores amigos A gente encontra Em lutas Em ideais Em coisas Que a gente Defende Nossas crenças Né? Nossas Onde a gente Vai buscar De certa forma O entendimento Pessoal Da verdade Da realidade E a gente Estava no mesmo lugar Na hora certa A gente já ia Buscando isso juntos Cada um fazendo Um caminho diferente Né? E até que uma hora Foi inevitável Esse encontro Era para acontecer Assim Então por isso Que também faz Um tem passo Né? Por quê? Porque a gente já tinha Antes trilhado Ideais Muito parecidos Muito Muito Semelhantes Cada um Na sua trilha Assim como A gente continua Seguindo cada um Na sua trilha Só que hoje Totalmente conectados Onde muitas vezes É o primeiro Conselho Que você vai buscar É do Do seu amigo Né? Assim Você fala Ah, eu quero De repente Estou com uma ideia Aqui Vou falar com o Estevão Né? Primeira coisa Que passa Na sua cabeça Às vezes a ideia Não está nem tão pronta Você fala Ah, eu vou falar com o Estevão Né? E isso ficou muito 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 Assim Impregnado Nessa certeza Eu Eu acho que a gente É que nem Tibim-Tibum Estevão O quê? Por que Tibim-Tibum? Fala mais Fala mais Sobre esse assunto Porque nós somos Complementos O Tibim Precisa do Tibim E o Tibim Precisa do Tibim São contrastes Mas acima de tudo São complementos Então a gente Tem contrastes Lógico Não é na nossa amizade Nossa amizade É uníssono No sentido musical Talvez falando Mas como complementos Né? Se você For pegar Quanto é importante A música Ter o grave Ter o agudo Que é o caso Do que você define Como Tibim-Tibum E não só O Tibim-Tibum É o grave agudo O Tibim-Tibum É a semínima E a pausa Por exemplo Né? Quer dizer O som E o não som O Tibim-Tibum É a parte A Onde o professor Desenha Uma progressão musical Mas também tem A parte B Onde é o aluno Que vai desenhar O improviso dele O Tibim-Tibum É isso É o complemento Para você acordar Você precisa ter dormido E para você Tocar o seu dia Você vai precisar Descansar Queijo e goiabada Né? Quer dizer Daqui a pouco Eu estou cantando A música lá Do Claudinho Mas é isso Quer dizer O Tibim-Tibum A gente encontra Em todas as As relações De contrastes Que são complementos E que eu Eu não podia Deixar de falar Do Tibim-Tibum No aspecto Da nossa amizade Também Porque É Eu acredito Que a gente Tem É Muito Muita semelhança Num sentido Mas a gente Complementa Num diferencial Fundamental Que Você tem Um lado Tão rico E especial Talvez seja Uma característica Forte Do teu trabalho Que é trabalhar A cultura Do Brasil Principalmente A cultura brasileira Tão forte No seu trabalho E eu Não vou Pelo mesmo caminho E não é nem O meu tesão Na verdade Adoro a cultura brasileira Mas como processo De construção Eu vou Por um outro lado Que é O laboratório A música Que nasce A partir De impulsos Eu acho Que isso Esses dois São super complementos Assim né E a cultura Vai precisar Do laboratório O laboratório Vai precisar Da cultura Quer dizer É É fantástico Esse tipo De diálogo Que a gente consegue De cada um A sua especialidade Especificidade Consegue conectar Né Estê Estou certo Estou errado Ok A gente Não conversou Disso antes Estamos tirando Aqui da manga O Tibim Também É o arranjado E o improvisado É o A e o B Uma arranjada Eu acho que Tudo que você está falando É genial E é muito legal Todo mundo que está Ouvindo a gente Quem é o seu Tibim Quem é o seu Tibim Pode ser Uma relação amorosa Você tem a sua esposa Seu marido Mas também Principalmente De De desejos De sonhos E eu acho que a gente Precisa disso E eu sou muito feliz De ter conhecido o Irá Porque A gente compartilha sonhos A gente quer chegar Em algum lugar E você precisa ter alguém Com uma cabeça lúcida Com repertório também Para te dar Indicações Né E te dar caminhos E Eu não Eu não teria feito A quantidade de coisa Que eu fiz Se não fosse Esse encontro Que é maravilhoso E tem uma palavra Que eu gosto muito Que eu sempre Quando penso na gente Eu falo Nossa Eu acabei de falar Com o Irá E ficou tudo tão claro Me deu mais ideias Ou ele trouxe mais perguntas Para as minhas certezas Isso é ótimo Quando alguém traz perguntas Para a sua certeza E eu falo Muito Eu penso muito Da sincronização Muito bom isso Que é aquela Incidência feliz Que você falou Eu estava por um caminho Eu estava por outro A gente encontrou Rapidamente comendo um açaí No centro da cidade Para voltar para o curso Barbatux Depois Depois Fui se encontrar lá Nos Estados Unidos E foram essas coincidências Agradecidas E a gente Falei Nossa Mas Isso tudo está escrito Porque Era para se encontrar Porque eu só ia ter Algumas ideias Que eu tive Pelas Todas as conversas Que eu tive Com esse grande educador Que é o Miraculo E tem muita gente Que fala Estevam Mas Você Tem um dom Você tem Essa coisa Que aflora Eu falei Olha O dom Nada mais é Do que um talento Preparado Impulsionado Pela sua coragem Ele está Preparado Ele se prepara Para ver Que tem gente Que tem vida Que tem mais Que tem coragem E também Você ganha Se espelhando Em amigos Que estão do seu lado Que falam Vai lá Estevam Vamos empurrar em você Vai lá Então Tudo isso Que nasce Eu acho que é um pouco Desse talento Preparado Impulsionado Pela sua coragem Porque eu tenho o Miraculo Do meu lado Assim Vamos lá Vamos fazer isso Mas isso não tem Não Mas eu tenho Quando Ferramentas Ideias Tudo O Miraculo Vai complementando O Tibir Que bom E Falando mais E outra frase Que fala Que aquele amigo É amigo Porque ele Ressalta Aquelas qualidades Que faz relembrar As qualidades Que talvez Vocês pensem Então Eu Com Amigo Eu sou de um jeito Eu com outro amigo Eu sou de outro jeito Porque eles vão Realcendo Todas aquelas Forças Que estão Eu tenho Tidim Tidim Mas O Irá Me faz Eu sou uma pessoa Muito legal Eu sou legal Portanto do Irá Então eu estou Mais perto do Irá E o Irá Sabe o que é o mais legal Com a família Que está aí Já estou escutando Família Feliz E eu acho Que você tem Uma capacidade Também De reunir Pessoas legais É incrível Quando eu estou Do seu lado Eu conheço Gente legal E é muito bom Quando nos cursos Do música e movimento Quando eu estou Com a oficina Com você Você tem gente Que te ajuda Tem gente Que você já conhecia E eu vou conhecer Essas pessoas Cara Que gente legal Porque o Irá Porque o Irá É um imã Que conecta Gente interessante De todo o Brasil E de todo o mundo Você vai na Itália Eu falei Ah Você é amigo do Irá Então você é meu amigo Porque Na Argentina Em todo lugar O Irá faz Tevão Deixa eu só te cortar Um pouquinho Seu áudio Está falhando Às vezes Um pouquinho Dá uma Abafada Não sei se está Encostando ele Em algum lugar Deixa eu ver Agora melhorou Vamos ver Porque É oscilante Então às vezes Abafava Às vezes voltava Continua Vamos ver Mas deu para entender Sim? Não Dá para entender O que a sua fala Só fica meio Meio Insalubre Assim De ouvir Fica Meio Meio chato Aquele abafadinho Que rola Mas está dando Para ouvir tudo Qualquer coisa Eu busco Um fone Que não está aqui Mas posso Sem problema Mas voltando Eu acho que Você tem essa qualidade Muito legal De eu conseguir ver Que tem muita gente Boa ao seu redor Então tem gente Que eu acabo Virando muito amigo Porque era amigo Do Irá E aí Entra Aquela metáfora Que você sempre usa Da estrela Eu acho que Estrela No seu curso Eu até anotei aqui Preparei para falar Para você Com uma declaração De amor E você fala A cinco Tocar Cantar Ouvir Perceber Dançar Movimentar Criar Imaginar Jogar Brincar Isso dentro Do off Que você Falou Também E eu acho Que a estrela Tem Quando a gente Olha para o céu Quando as primeiras Pessoas que queriam Cruzar mares Para alcançar Em busca Dos seus sonhos Olhava para a estrela Como um guia Isso é muito bonito Então Você olha para a estrela Não para querer chegar Na estrela Subir para o céu Não É um guia Para alcançar Os seus sonhos E eu acho que O Irá É isso Eu acho que o Música e Movimento É isso Todo mundo Foca naquela estrela Do Música e Movimento Do Irá Para alcançar Os seus sonhos Como educador Como uma pessoa Como fazer um ciclo De amizades Que vai transformar A vida do professor Mas também a vida Das crianças Que estão dando aula E Toda vez O Irá Que eu converso com gente Pelo Instagram Pessoalmente Eles começam O depoimento assim Bom, tudo começou Quando eu fui fazer O curso do Música e Movimento E blá 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 O divisor De águas Porque Eles viram que ali Tinha alguma coisa Importante A estrela Do Música e Movimento Do Irá Deu a direção Para cada um Achar E conseguir Traçar o seu caminho Chegar no seu sonho Eu acho que Muito do seu trabalho E Para mim também Eu estou dentro Desses fãs Que te veem Como uma estrela Para seguir o sonho Eu acho que Você é isso É uma estrela Que guia milhares De conversores A seguir o seu sonho E mais Quando você está Na noite escura Tem só uma estrelinha Brilhando na escuridão O Música e Movimento O Irá Meu Deus do céu Agora Vou até desligar A live Que já Estou aqui Meu irmão Obrigado Querido Você Uma vez Escreveu No dia 31 de dezembro Como sempre Você escreve Para mim E Eu retribuo Às vezes eu tento escrever Primeiro Mas ele vai lá E consegue escrever Primeiro Ele está Quatro horas Cinco horas Na frente E aí ele falou Essa frase Irmão de verdade Eu acho Que isso Isso aí É realmente É o que a gente sente Porque Irmandade É isso Total confiança E plugamento E entrosamento Das coisas E Realmente O Estevam Se não fosse ele Eu não sei O que seria No Música e Movimento Porque Primeiro Primeira coisa Que eu Fiz Quando eu falei Vou montar O Música e Movimento Foi Perguntar para o Estevam Falei Estevam Vamos Eu estou querendo Fazer um negócio aí O Música e Movimento Porque O Brasil está precisando É Tinha acabado De sair a lei De obrigatoriedade De ensino De música Nas escolas Então tinha uma demanda Enorme E a gente estava Voltando lá Dos Estados Unidos Cheio Cheio De inspiração De ideia E Eu falava Para ele Mas será que Não tem nada De errado Fazer isso Será que É muita vaidade Ele Não mano Vai embora Você tem que fazer isso Tem que fazer Vamos lá Eu vou com você E tal E eu acho que assim O Música e Movimento Existe graças ao Estevam Também Ele fala Graças a você O Música e Movimento Existe Com a insegurança Da coisa E o Estevam E o Estevam Totalmente Confiante Relaxado E falando Vamos que vamos Que vai dar certo E hoje o Música e Movimento É o que é A gente tem A gente tem 247 eventos Já realizados Eu estava contando Aqui Juntos Ou não Juntos Juntos Música e Movimento No geral 247 eventos Que a gente já Já fez No No Música e Movimento Juntos Nós fizemos 29 Encontros 29 Se você morasse No Brasil Talvez a gente Teria feito 129 A questão É que ele se mudou Muito cedo Para a Espanha Em 2015 Quer dizer A grande maioria Do tempo Do Música e Movimento Você já estava Na Espanha Mas é isso Quer dizer Era para ser também Graças a isso Temos O Martim E o Raul Dando a cara Da alegria 29 Fizemos Encontros Fora Os internacionais Que eu não contei Tá Então nós temos Temos mais alguns aí Na Espanha Barcelona Sória E Hong Kong Que não foi um Não foi um evento Que a gente fez junto Mas a gente se encontrou lá Na China Isso aí Isso aí dá um caos Também A gente pode depois Ver se Cabe na live Ou não Isso foi muito engraçado Porque Eu falei para o Estevão Estevão Não O negócio é o seguinte Eu estou indo Esse negócio de Pupacete Está dando muito certo Estou indo para a China Estou indo para a China Vou lá visitar a fábrica Vou ver qual é que é E tal E eu vou agora em abril E ele Mas você vai em abril Para a China Ele é Eu também E aí Como duas comadres Conversando A gente está Estou escumado Conversando no WhatsApp Toda hora Como se fosse Uma feira Comprar É Mas você vai em abril Que dias Aí eu falei Estou programado De tal a tal Ele Mano Não acredito O seu último dia É o meu primeiro E aí Mano A gente tem que se encontrar Cara Um único dia Vai ter que dar certo E Deu super certo Foi muito legal A gente Fez de tudo E no final das contas A gente Estava na China E tomou cerveja Quer dizer Não tinha Não exploramos A cultura chinesa Se tivesse uma Skol lá Uma Brahma A gente tomaria A gente só tomou outra Porque não tinha essa Dois Dois paulistanos Tomando cerveja Cerva na China Então assim Muito legal E o Irá Só queria Ressaltar Um pouco Dessa viagem sua Porque eu acho Que é muito legal Entender a cabeça Do Irá Então ele O Irá Como professor Como empreendedor Como pai de família Marido Ele trabalha De ponta a ponta Da história Ele sabe Tudo que passa Na história Então Imagina que você Está aí E tem um sonho Mas como é que faz Para realizar Esse sonho Você vai atrás Mas você não terceiriza Nenhuma etapa Você faz tudo Esse é o Irá Uma brincadeira Que ele Irabolou Um dia Aí ele vai atrás Do material necessário Mas ele vê Como melhorar isso E como trazer Tem que ir para a China O Irá O Irá Vai para a China Se precisar Para fazer aula Com os alunos dele De 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos Então Ele está lá na China Para trazer O material adequado Para buscar Realizar os sonhos As ideias musicais dele Ele não poupa dinheiro Em formação Nem dinheiro Em contatos Para saber Produção De brinquedo Topacete Que faz um som Mas tem que ter Um grave Um médio Não Esse não está bom Tem que ir na fábrica Eu vou na fábrica Um dia que é Na China Eu vou Para depois levar Esse material E compartilhar Com professores De todo o Brasil Que é uma jornada Uma jornada Que o Irá fez Para dar aula Para a criança Sim O Irá foi para a China Para achar As melhores funções Os melhores sons E isso é demais Cara Isso é muito legal De ver Essa sua jornada Que realmente Está de ponta a ponta O Irá sabe o nome De todo mundo Desses 200 e tantos Quase 300 cursos Ele para na frente Da pessoa Fala o nome Da pessoa Ela sabe Quantas vezes O Irá sabe quantas vezes Essa pessoa Veio no curso Ele oferece O material Que ele foi para a China Explorar Comprar E trazer para o Brasil Falar com portadora Falar E no final Está na sala de aula Dando o melhor curso Para outros professores Para as outras crianças Irá Isso é incrível Cara Eu Talvez não tenha Muita capacidade Mas É muito importante Ver A força De quando você vai dar aula Ou você vai fazer Uma atividade musical Com a criança Para toda essa jornada Do Irá Por trás De estar conversando Com as pessoas De procurar o material De viagens Que você fez Para trazer Qualidade Resultado E transformação Para todo mundo Agradeço Hoje eu estou Com a bola cheia aqui O Estevam Ele tem A arte da oratória Sabe falar aqui Como nunca Talvez Talvez Seja por isso Esse jeito Especial Disse ter uma palavra Que ele chegou Também Aonde chegou Um dia eu recebi Um e-mail dele Cara Não acredito Eu vou ser professor Da São Francisco Orph São Francisco Orph Program Em São Francisco Mas como assim Se estivesse Falando que tinha ganhado Uma bola De futebol De Natal Uma coisa assim Tipo Que legal E soou assim Tão leve Que Sabe É É tão gostoso Receber isso Porque o Estevam Não tem Não tem limite Para ele Ele vai Vai que vai E tal No mundo inteiro Viajando Esse cara Agora Aí o Coronavírus Fala Vamos inventar Uma parada aqui Para ver se o Estevam Dá uma parada ali Por isso É por isso Que tem o Corona Para ver se ele Dá uma sossegada ali E cara Eu fico Impressionado Com a tua habilidade De 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 talento De conseguir De conseguir fazer Tudo Tudo isso Que você vai E ele vai para os lugares Não sabe Não sabe falar finlandês Não sabe falar não sei o que Você acha que ele fala inglês? Ele fala Estevonês Estevonês é uma língua É Mas Estevam Você foi para a China Na aula Depois você foi Para a Tailândia E depois você foi Para Para o Irã Sei lá Para a Nigéria Para a Nicarágua Para a Austrália Como é que você faz? Ele diz Não 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 E aí ele vai colocando Aqueles gestos dele Que quem já fez curso com ele Sabe Que ele não precisa falar Follow me E aprenda Muito Então essa capacidade de oratória Transcende a qualquer linguagem Estevon Meus parabéns Que isso aí é É coisa para poucos Deixa eu falar Só continuando aquela Só continuando aquela trajetória Eu tenho que soltar um dado Que é um dado científico Que comprova Essa Essa comunicação Que está na raiz do música e movimento O que seria da música Se não fosse o movimento E o que seria da comunicação Se não fosse as expressões A musicalidade da fala Quando você quer botar A intenção Um pouquinho mais De dramatização Você vai falando Então a gente vira uma voz orquestra E olha só O que eu descobri Elementos da nossa comunicação Você sabia que 7% Da compreensão Do que a gente fala Está destinada A escolher as palavras certas Para se comunicar Então você que é professor Você está aí Em casa Fazendo o planejamento Do ano Se você tem as palavras certas Você vai comunicar Com os seus alunos Apenas 7% Daquilo Que você quer comunicar Da informação Que você quer passar Só 7 Agora você professor Se você por acaso Procura Talvez Mudar timbre de voz Ter uma voz Orquestrada Da que você foi Mais grata Mais agudo Talvez as crianças Entendam um pouco mais Porque você vai estar usando 33% Da capacidade Da sua comunicação Porque você está Usando as palavras certas Apenas 7% Intenção musical No jeito de falar Você pode alcançar 33% Mas Se você coloca Um pouquinho De linguagem corporal Movimento 55% Da sua comunicação Ou seja Não se prenda Muito às palavras Procure as palavras certas Mais Uma musicalidade Na sua fala E comunique Com todo O corpo Exato Aliás Na estrela Nós temos As três profissões Da criança Que é Mover Jogar E criar Mover Jogar E criar Eu estava Outro dia Pensando Eu falei Nossa Mas Mover Jogar E criar São as três profissões Da criança E só poderiam ser Elas mesmas Em função Do seguinte Nós temos Duas profissões Que tem Uma característica Mais pessoal E uma mais social Mover E criar São as características Mais pessoais E jogar É a mais social Mover É o desenvolvimento Externo Da criança E por isso Ela compreende E transborda No limite Das suas capacidades De entender O movimento Não é à toa Que a criança Ela realmente Se machuca Porque ela está Testando os limites Da sua capacidade Espacial Ela precisa Compreender O espaço Ela precisa Compreender O seu próprio Espaço O seu 3D A relação Entre esse Esse diálogo Entre os espaços E o seu espaço E por isso Que elas também Se machucam E se machucam E já se levantam Então É o cognitivo Físico Externo É onde a criança Descobre o mundo Da maneira Mais importante Da sua relação Pessoal Com o externo E o criar É tão importante Porque é exatamente A mesma coisa No sentido interno Ou seja É a capacidade De explorar Espacialmente O seu interno A quantidade De imaginário Que a criança Pode poder Abrir Para O seu conhecimento E aí também Ela se machuca No sentido De entender Que muitas vezes É frustrante Muitas vezes É Errado O que ela queria fazer Muitas vezes Então também Tem a tentativa E erro E por isso Que é importantíssimo A gente pensar Em mover e criar Porque são As capacidades cognitivas Pessoais Uma interna Outra externa E o jogo É a capacidade De você Com o O meio O social Que é Muito importante Você se conectar A sociedade Aos Aos seus Portanto Também É algo Extremamente Importante Da criança Constantemente Ela já faz Por natureza É você Que precisa Ter essa Sabedoria E conectar As suas Atividades As suas Práticas Pedagógicas Nessas Três Profissões Da criança Caiu Um pouquinho Voltou Isso é muito Legal Então Esse caminho Que a gente Se encontrou No meio A gente fala Muito do jogo A gente fala Muito da brincadeira Do corpo Que Tem uma frase Que eu falo Muito Toda teoria Busca a terra Fértil De um corpo Ativo Essa é uma frase Que eu repito Para todos Os meus alunos 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 Professores Alunos Papais Alunos Música Terapeuta Um corpo Ativo É uma terra Fértil Para depois Você dar o nome Aos bois Falar da teoria Quando a gente está Brincando do pompom O pompom O que é contratempo? É o padeiro Fazendo pão Faz o pão E o tempo O que é? O tempo é a boca do pão Então não tem coisa melhor Do que isso Que você acabou de falar Cabe a você Professor Entrar no jogo Na maneira que a criança Conhece o mundo No jeito que a criança Aprende a ferramenta dela Que é o jogo Que é a brincadeira Para trazer Para o seu campo Para trazer Para a sua aula Para chegar Naquele seu objetivo Onde é que você quer chegar? Eu quero falar De tempo E conta a tempo Então entra no jogo Da criança Que jogo Que brincadeira Que tem isso Na sua essência O ponto ao ponto Talvez tem Então você vai fazer E uma coisa Que eu Amigo de sangue Do irá Porque a gente Não está só Ensinando música Música A gente entrou E a gente Há umas gêmeas Que se encontraram Foi porque a gente Acredita que Não é ser músico Mas é amar a música Esse é um ponto A criança Quando está com a gente Ela vai aprender Não ser músico profissional Mas ela vai aprender A amar a música Se relacionar com a música Para tornar ela Uma linguagem Nas suas emoções Que triste seria Se a gente só se comunicasse Com palavras Não é mesmo? Então a gente Talvez É o amor Né? Expressar Com canções Aquilo que está dentro Da gente Que às vezes Palavras só Não expressam E outra coisa Amar a música E aprender música Criando música Isso a gente traz Na nossa raiz É a nossa origem O que a criança Tem para oferecer Dentro desse espetáculo Que a gente vai criar Em sala de aula Em 30 minutos 45 minutos E quando a gente Se reuniu Para dividir isso Com outros professores No primeiro curso Do Música Movimento A gente estava sempre Com esse olhar Inspirado pela filosofia Do Orfe Que é Vamos fazer música Criando música Vamos criar algo belo Juntos Expressar as nossas emoções E sair daqui Amando a música É Eu acho que E aí Essa Essa explicação Do Estevam É o que confere A ideia Da gente Conhecer Os nossos amigos Num processo De luta Vou repetir isso Por quê Por quê? Porque a convenção Quase ética Da educação musical Atual É o contrário Quase De tudo isso Né Estevam? É o contrário Então a gente A gente não satisfeito A gente precisando Resolver isso Na gente Como professor Mas cara Deve ter coisa Mais legal Do que isso Né E o Estevam Já desenvolvia Isso muito fortemente Com a palavra Cantada Então para ele Já era Algo muito Motivador Muito Muito mais Dialógico Né Mas para mim Eu fui buscar As educações Os métodos ativos Porque eu não Me conformei Com a ideia De que a educação musical Era uma prática De fazer repertório Fazer repertório Fazer repertório E portanto A gente foi buscar Isso no sentido De luta Estevam deve ter ido Buscar pelo sentido Mais metodológico De entender Uma construção Da ideia Do que ele já fazia Há muitos anos Há muitos anos No Palavra Cantada Deixa eu entender O que eu estou fazendo Aqui na Palavra Cantada Direito Eu preciso raciocinar Exatamente De forma mais Né Científica O que é isso Que eu faço Que a mim Me alegra muito E a todos Alegra muito Qual é a ciência Que está por detrás Disso Então Estevam Estava querendo Um curso de ciências Né No que ele já fazia Porque o que ele já fazia Então Fica fácil E eu No sentido De que Também Era algo Científico Nesse sentido Mas Mais de Contestar Acho que Estou no lugar Errado A gente tem que entender E a gente tem como Desejo e sonho Aqui As nossas verdades É justamente essa É tentar Espalhar Essa Descoberta Com muito mais gente Com muito mais gente Porque é muito mais Não só Saudável Mas me parece Muito mais ético Do que O que existe Atualmente Né Semioticamente Percy diz Para que você Aprenda uma coisa Primeiro você Precisa se encantar Com a coisa Depois Você precisa Ser ético Ou seja Receber Informações Para que o Encantamento Se preserve Mas que chegue Até o conhecimento Ou seja É o Meio do caminho É a ética Por quê? Porque o encantamento Está ali É legal Mas aí Está legal Mas é Está legal Quer dizer Não há mais ética Na capacidade De chegar ao conhecimento Que seria a terceira coisa Então Então ética Estética Estética E conhecimento É a hora Que você chega Para entender Por que aquilo Brilhou Os teus olhos Eu acho Eu acho Eu acho muito mais ético Esse caminho Que a gente Vem traçando Né Estevam Eu acho que Aí você Volta de novo No tibim tibum Que é muito legal Porque a gente Tem uma formação De conservatório De conservar De deixar ali E ler partitura E isso era uma coisa Depois veio Uma coisa Para romper Tudo isso Então era Atividades lúdicas Brincantes E que foi legal Eu acho que O contraste Gera consciência E eu acho que A gente está No momento da consciência Então tinha uma coisa Muito conservatória Que você sai a música Talvez não amando Tanto a música Um pouco de trauma Mas você sabia Ler partitura Alguma coisa assim E o outro lado São brincadeiras divertidas Que você entretém Dá risada Mas você Não sabe O porquê Que funcionam Aquelas coisas O que que tem Aquilo que encantou E como você leva Aquelas informações Para transformar Em conhecimento Transformar as crianças E eu acho que Teve esse tibim tibum Que é uma coisa Muito concentratória Aprender música É ler o que está Na partitura Outra coisa Atividades lúdicas Para brincar E ser feliz E acabou Então tem mil Atividadezinhas Legalzinhas E aí Nenhum nem outro Eu acho que é o casamento É um ponto de Equilíbrio Exatamente Mas foi importante Aparecer O contrapeso Para agora Eu acho que o música E o movimento Veio muito aí Porque gente que estava Cansada de conservatório E cansada De reproduzir Apenas de imitar O que tem no YouTube Você vê no YouTube E vê Vai entender Tomate E a primuduca Que música interessante Mas O que que tem Atrás dela Quais os conceitos Que ela aborda Como eu posso usar isso Na minha aula Para ensinar um instrumento Para ensinar Sobre língua portuguesa Para ensinar Sobre prosódia Para ensinar Sobre ritmo Cultura Duração Timbre Aí está o segredo Um pouco Desse curso científico Que eu fui fazer Que é justamente Você sentir a força Da cultura popular brasileira Forças de brincadeiras Tradicionais Que estão vivos Até hoje E pensar O que que tem De elemental Nessa brincadeira Que é muito importante Que eu consigo reconhecer As coisas elementais De uma brincadeira Como O caranguejo Não é peixe Caranguejo Eu vou Para Cataluña Na Barcelona Na Espanha Eu vejo as brincadeiras Que tem A mesma essência Do caranguejo Não é peixe Ou seja Conhecimento É a mínima expressão Do máximo Compartido E aí vem uma frase Para repetir A mínima expressão Do máximo Compartido Você busca Algo elemental Essencial Para você começar A ver isso Em todos os lugares Tanto na tradição Popular brasileira Mas se você vai Para a Espanha Você consegue ver Essas coisas elementais Que compartilhem Para todo o universo infantil E que você Professor Se sabe Esses pontos elementais Você consegue Conectar O repertório Amplo De todo mundo Para cada criança Que está na sua frente Por isso que é importante A gente Pensar sobre Aquilo que funciona Sensacional Eu vou fazer um gancho Com isso Em relação A ideia A ideia De que muitas Pessoas falam Ah, mas ensinar Por imitação É algo Que me Me dá Uma resistência O cara que veio Ali do bacharelado Do instrumento O cara que veio Ali Da academia E vai se tornar E vai se tornar Um professor Ele tem muita Força No sentido Dessa teoria E tal Que precisa carregar O cara Que não entende A sofisticação Do ensino Por imitação Também Ele acaba Descredenciando Este veículo Que a gente trabalha Este veículo Que a gente Acredita Que pode ser Porque Ensinar por imitação É sofisticado Ensinar por imitação É Poder de síntese Poder de lógica Poder de encantamento Você precisa Saber sintetizar Uma informação Trazer lógica A criança A criança Ela é Ela É Madura Nesse sentido Uma hora Que você discute Determinados Assuntos Que vão fazer Com que ele conecte Um Uma Pequena parte Da música Com outra Ele está entendendo Lógica E isso É ensinar Por imitação Quando você Vai Fazendo processo Onde você passa Primeiro um grosso Depois você vai Lapidando Vai Vai chegando Nos Nos Pequenos Né? Que é a ideia Do macro Para o micro É Isso É A A habilidade De ensinar Por imitação Você tem Tantos fatores Dentro do Ensino Por imitação Que você Se encanta E você fala É impossível Não gostar De ensinar Por imitação Porque Realmente Existe Muita ciência Muito conhecimento Muitas pessoas Que estudaram Para Para chegar E defender Isso Né? Então A gente tem Que tentar Evitar O cara Que é teórico Teórico Porque tem medo De ensinar Por imitação Esse cara Esse cara Precisa vir fazer curso Precisa vir refletir Precisa vir estudar E o cara Que só faz Que é o youtuber Né? Que é o cara Que só faz musiquinha Também Que se fala Ah não Agora é o momento De divertir-se É Pandemia Não Vou tocar um violão Aqui E as crianças Vão ficar ali Dançando Também não Não é isso Não é isso Não pode ser Os dois estreitos Né? Os extremos Tem que achar Um ponto de equilíbrio Concorda Em gênero Número e grau Com o Estevam Quando ele fala Sobre isso E o Irá Isso é muito importante Foi uma aula Que Quando eu conheci O ORF Né? E quando eu conheci Alguns professores Eu vou citar o nome agora Então pega o seu caderninho Para escrever Isso Ficou muito claro Para mim Porque o mais interessante Não era a música Que ele estava ensinando Para mim Naquele curso Eu paguei milhões de dólares Fiquei pagando No cartão Dois anos Esse curso Que eu fui fazer Nos Estados Unidos Mas valeu a pena Porque não era o resultado Não era aquela música Ah eu vou reproduzir Essa música Com meus alunos Era a maneira Como ele chegou Naquele Naquela música Naquele arranjo Que todo mundo fez De uma maneira criativa Dançante Musical Cooperativa Eu falei Nossa A viagem Eu achei Cara Eu achei a resposta De tudo Para mim Porque sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar As minhas brincadeiras Que eu gosto E fazer esse processo Esse caminho Bem definido Professor É como se fosse um show Eu falo muito da aula Espetáculo Você vai fazer um show Você prepara Qual que é a primeira música? A segunda? O solo A luz entra aqui Vem os bailarinos E aí vem aqui Vai muda Troca de instrumento É outro tom Põe essa música Você prepara Como se fosse um espetáculo E é isso que eu senti Quando eu conheci Doug Goodkin Sofia Lopes 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 Peter Kogan Verena James Harden Kofi Bolonho São mestres Que eles Têm o seu repertório Aquilo que realmente Tem a ver Com a sua maneira De ensinar Mas Eles têm um processo Muito claro Em que você se diverte Em que você Entende os conceitos Em que você Cria Em cada etapa Desse processo Sendo que No final Você produz Algo belo Algo que Te encanta E o que você quer fazer? Você quer repetir Aquele processo depois E o que Melhor coisa Para uma criança Do que repetir Um exercício Repetir uma dinâmica Porque cada vez Que você repete Você entende Coisas novas Então O off Isso é muito legal Muita gente Procura o minar Muita gente Procura Mas o off O que é o off? Eu acho que Pelo esses professores Que eu citei Eles demonstram Claro que é muito sério Você parar em casa E saber Quais as etapas Que você vai fazer Da atividade Se você quiser ensinar Pão 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 Como é que você consegue? Como é que você faria isso Em cinco minutos? Como é que você faria isso Em quinze minutos? Como é que A primeira coisa O que você vai ensinar? E a segunda? E a terceira? E a quarta? E a quinta? E a sexta? E você faz Minuto a minuto Da sua programação Para deixar cada vez Mais clara Essa maneira de ensinar E aí vem Esse processo Do off E aí Eu vou falar Uma outra coisa Que eu fiquei Muito emocionado Quando eu encontrei Um professor Que é seu também O Iramar O Iramar Do Daltrose Ele é um herói Para a gente Que é um brasileiro No Instituto Do Daltrose Que foi o primeiro Que pensou em Levantar da cadeira Mover o corpo Para aprender música O Iramar Deu aluno Uma aula genial Que foi aquele momento Que foi aquele momento Que te marcou Por quê? Porque ele é claro Porque ele usa o corpo Porque ele traz Esse encantamento Na aula de história Física Química Geografia O que for Pensa Reflete O que foi de mais legal Procura ele No Facebook E manda uma mensagem Para ele Porque ele vai ficar Eternamente grato Então pensa nisso Você agora Que é professor O que eu gostaria Que minhas crianças Lembrassem Depois de 10 anos Bom, você me fez lembrar De uma frase Do Levi Strauss Que é Nos tornamos professores Para nunca mais Deixar de sermos alunos Nos tornamos Essa eu vou repetir Levi Strauss Nos tornamos professores Para nunca deixarmos De ser alunos E é isso Eu acho que também É por isso que a gente Está nesse lugar Não me tira desse lugar Não sei fazer outra coisa Por quê? Porque eu quero sempre Estar aprendendo O professor é um cara Que ele não está satisfeito Mas ele também Está super feliz Ele não está satisfeito Mas ele está sempre feliz Sempre Mas ele nunca está satisfeito Ou seja É o tibin tibum também Mais uma vez o tibum O negócio não tem Esse tibin tibum Do Estevam É assim Você encontra ele Em todos os lugares Como é que pode Uma pessoa ser Extremamente feliz Com o seu trabalho E nunca estar satisfeita Também Né? Quer dizer Essa eterna busca Essa eterna vontade Eu Estevam Aproveitando A deixa Que você falou Sobre Quantas possibilidades Que você pode fazer Com a mesma atividade Eu imagino Que uma boa Uma boa dica é Permita-se As metáforas Permita-se as metáforas Porque o que é a metáfora? Se não Um jeito criativo De você dar um exemplo De você tentar explicar Uma coisa Imagine você conseguir Metaforear 20 vezes Diferentes Uma mesma ideia Uma mesma atividade musical É o que o Estevam faz Nas aulas dele Ele se permite As metáforas Para chegar Num conceito Fundamental Final Depois Mas Você pega lá Todas as Regras dele O Hadobe O Merimão Merimão Né? E tudo Tudo são metáforas São ideias Onde ele De maneira muito lúcida E muito pedagógica Traz Caminhos Para você Mas Quantas metáforas Quantas maneiras Que você Não achará Nesses processos Criativos Para também Achar o seu espaço Né? Tem muita gente Que Que nos imita Né, Estevam? Por aí E É Lamento Mas o cara Não achou ainda As metáforas Dele Né? E ainda Acho assim Melhor imitar A gente Do que também Ficar parado Né? Vamos também Né? Mas O cara Precisa achar A identidade Dele Né? Então É Importante Isso Quer dizer É A capacidade De você Achar As suas Metáforas Achar As suas maneiras A sua identidade Porque não adianta Você querer ser o Estevam Você imitar o Estevam Não adianta você Querer imitar o Irá Você pode Se inspirar Na gente Assim como a gente Se inspirou Nos nossos Grandes Mestres E que a gente deve Né? Esse carinho E escreve Para eles Eu achei isso ótimo Eu nunca tive Essa ideia Sensacional Isso Né? E Né? Mas assim O carinho Sempre fica Também Então assim E aí a gente Vai construindo O nosso A nossa Trilha Né? Estevam Eu acho Que é Fundamental Assim como Você tem que Permitir Que o seu aluno Também Ocupe Tempo e espaço Na aula Porque ele Acha a identidade Dele A partir disso Que bom Demais Eu acho Que isso é muito Importante A gente está No momento Que quase Tudo é válido Online Você faz Coisa que não é sua Você faz Um negócio E não tem mais Direito autoral Então é muito Importante Principalmente Você que trabalha Com educação Mostrar quais São as suas origens Porque as suas origens Fala quem você é Eu não sou eu Porque eu nasci Assim Teve muitos gigantes Que me ajudaram A me levantar Para ver além Então quem são As minhas origens Você vai no meu YouTube Você vai no Facebook No Instagram Você vai conhecer Você segue o Irá O Irá sempre está falando De quem são As inspirações Para ele Produzir As suas mirabolâncias As suas atividades Então Meus alunos Seguramente Ajude as pessoas A encontrarem A fonte Das suas inspirações Olha o tanto De nome Que a gente citou aqui Vai atrás Desses nomes E assim Você vai saber Um pouco Beber na fonte Do Or Quem é Sofia Quem é Doug E saiba Que o Irá Coman Traz Esses nomes Internacionais Para o Brasil E isso É muito legal Fica de olho No Música e Movimento Cara É nos Estados Unidos No Brasil não vem Eles não vêm sim O Irá Traz Essas pessoas Para cá Está no Música e Movimento As referências O Irá tem questão De falar Não vem para cá Da Colômbia Dos Estados Unidos Da Espanha Da Itália Então de todo lugar E você Eu acho que Queria muito que inspirasse Você Achar quem é Esse seu companheiro De viagem Companheiro de sonhos Que você pode ligar Para falar De uma ideia De Alguma coisa Que você Pode Fazer Você ser uma pessoa Melhor Então Eu tenho o Irá O Irá é meu Já Então o Estevam É o meu também Cara Vamos tirar uma foto Tipo em tibum Assim Você faz a parte De cima Da foto Deixa eu ver Você consegue tirar Aí Nossa Não Vai um pouquinho Para trás Você está muito grande Um pouquinho Para trás Mas Você me vê Diferente Vai Então levanta um pouco A sua cabeça Mais Aproxima Aproxima Quase Quase Aí Mais um pouco Pera aí Não se mexe Não Volta um pouquinho Volta um pouquinho Sobe um pouquinho Sobe 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 Aí Aí Não se mexe Pera aí Não se mexe Não se mexe Não se mexe Não se mexe Não consegui tirar Pera aí Aí Tirou duas Depois eu mando Quer dizer Que a gente Não se vê Igual É isso? Não sabia Não, não Eu tava Desconectado Mas o que vale É só a foto Galera Vai atrás Tem duas coisas Que quanto mais Você compartilha Mais você tem Primeira coisa É amor Quanto mais amor Você distribui Mais amor Você vai ter E vai receber A segunda coisa É criatividade Quanto mais criatividade Você tem Você compartilha Mais você tem Então Espero Que Essa conversa Foi inspiradora Para encontrar Amigos de sonhos De caminhada Para você compartilhar Ideias Que vão te fazer Uma pessoa melhor E a gente tem 20 segundos Virar Gente Eu repito Exatamente isso Porque Encontrar Verdadeiras Amizades É Algo que É o sentido Da vida E eu acredito Muito que a luta A amizade Ela tem a ver Muito com a sua luta Com o seu desejo O seu O seu desejo